Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos pra vocês mais um jogo, esse se chama Grand Street Vegas Mafia Crime Fight to Survive, para Android tá, se você quiser experimentá-lo é só procurar aí na Play Store que vai encontrar, beleza, então vamos dar um start aqui como vocês podem ver, é bem inspirado aí no GTA né, pelo menos aqui a primeira impressão que a gente tem é isso, então, até inclusive no nome também, então vamos ver o que, o que mais tem em comum aí com GTA, aqui Start Game, aqui eu ando, deixa eu ver aqui, aqui eu colo e tal, ali tem no mapa tem alguns pontos em vermelho que imagino que talvez seja alguns inimigos, sei lá, vamos ver, bom ele tá com uma mira aqui, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, deixa eu tirar um pouco, aqui ele pula, hum louco, é pior que é mesmo, cara os comandos eu já achei meio confuso aqui os comandos, viu, chuto, opa, o cara é fortão mesmo, levou 200 tiros, já não morreu ainda, e tem mais, tem mais, vamos lá, vamos lá, pra se a gente consegue, os comandos tá meio confuso, até agora eu não entendi ainda ali porque que tem esse direcional ali do lado direito ali, mas enfim, vamos lá, aí a polícia vem vindo, tá, sua estamina foi acabada, é isso? Assista anúncios para reenchê-la imediatamente, o canal, aí vem a polícia e tal, o cara quase me mata, tem que, aqui tem um botãozinho de correr aqui em cima, tá, aí às vezes ele para, não dá pra entender muito bem, e morreu. Bom, aparentemente, primeira vista, não gostei muito não, os comandos meio confusos eu achei, talvez eu que sou meio nuvem mesmo, mas, vamos tentar de novo, deixa eu ver o que tem aqui para trás primeiro, já não tem como colocar um mapa giratório que é mais fácil, deixa eu ver aqui, start. tem que a gente consegue pegar o carro, tá, Sim é possível pegar o carro Difícil pra caramba De controlar Impressão que dá Parece que pesa Você não consegue controlar direito Aqui Os comandos é ruim, não gostei, a forma como você controla o personagem, o carrinho aqui não gostei não, vamos sair do carro, e o mapa é confuso quando ele é fixo, eu gosto mais quando o mapa gira junto, porque as vezes a gente está andando para sempre, o jogador a gente está indo para frente e no mapa ele está voltando para trás, confunde um pouco, isso daí também é um pouco de costume, mas eu não estou muito acostumado com o mapa quando no mapa está o mesmo sentido que você está indo, que nem no mapa ele está subindo, e o jogador ele está realmente subindo, aí fica mais fácil. Mais... Mais... Vocês são legais? Você.. 你... ... parece que travou o jogo já travou mesmo eu vou ver se ele volta ah não fiquei um pouco decepcionado não foi aquilo que talvez a falta de costume como é que eu peguei a primeira vez posso dar um chute no carinha nossa meu deus do céu o cara é um monstro o lugar que ele foi jogar o cara e a moto lá na rapaz do céu tem como pegar essa moto aqui é os caras tentaram fazer aí uma coisa parecido parecido com gta mesmo só que vão ter que atualizar muito ainda para os comandos ficar bom aqui bom para não controlar o o jogador os objetivos e fica escondido não sei o que é para fazer aí você acelera ele parece que não vai sei lá bom pessoal vou finalizar porque sinceramente não gostei tá é então vamos ficando por aqui deixe um gostei aí eu acho difícil é você ter gostado desse vídeo mas enfim para ajudar aí no na divulgação se inscreve no canal se estiver aqui pela primeira vez e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí